E aí, tudo fantástico com você? Hoje começa a série nova aqui no canal, onde eu vou explorar os mundos pós-apocalípticos e discutir por que essa é uma das temáticas mais populares da ficção científica. Mas antes de começar, a gente tem que saber o seguinte, qual é a diferença entre distopia e mundo pós-apocalípticos? Você sabe qual é a diferença? Não sei! Resposta-se então, depois da vinheta. Deixar sua curtida, assinar o canal e baixar o e-book grátis 365 Frases Fantásticas para inspirar você, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Já fez isso? Então, vamos partir para o conteúdo. Vamos lá! Em um primeiro momento, tanto distopia quanto pós-apocalíptico parece a mesma coisa, já que nos dois casos, nós temos cenários no futuro onde o ser humano se vê diante de um mundo que sofreu uma mudança brusca em relação ao que era. É por causa dessa proximidade que as fronteiras da distopia e do pós-apocalíptico, às vezes, se cruzam. Mas elas apresentam diferenças significativas entre elas, tais como Na distopia, o que temos é o conflito entre o ser humano e a sociedade, a perda de direitos individuais, a alienação social, existência de instituições de poder e controle social. Já no pós-apocalíptico, o que temos é o conflito entre o ser humano e a natureza, sendo que essa natureza se apresenta em duas dimensões. Na primeira, a natureza se liga ao mundo, que mudou por causa de um cataclisma da natureza, ou por causa de efeitos da radiação após a hecatombe nuclear, ou pela invasão de seres extraterrestres que oprimem o ser humano, ou ainda pela devastação causada por um vírus. Na outra dimensão, a gente fala da natureza humana. O pós-apocalíptico mostra os efeitos de todo esse cenário de fim sobre as relações humanas, sobre a regressão do ser humano ao estado de selvageria e barbárie diante da escassez de itens como água, combustíveis ou comida. Nesse sentido, a função da literatura pós-apocalíptica é responder a três perguntas. Perguntas que fazem essa temática uma das mais fortes da literatura de ficção científica, que são o que poderia ter sido feito para evitar esse apocalipse? Segundo, de que forma a civilização pode ser reconstruída ao patamar de antes? Pergunta essa que aponta para quais recursos nós temos que prestar atenção hoje para garantir o futuro da humanidade. E a terceira pergunta, como o ser humano se comporta em uma situação de estresse social, sem instituições de poder para organizar a sociedade? O que o pós-apocalíptico ensina sobre a humanidade? Essas são as questões que a literatura pós-apocalíptica coloca. E não perca o próximo vídeo, que eu vou começar a discutir os tipos de mundos pós-apocalípticos. E se você gostou desse vídeo aqui, não se esqueça de deixar sua curtida, baixa o e-book aí no link da descrição. Se quiser discutir esse vídeo ou qualquer outro, entra aí lá no nosso grupinho do WhatsApp, grupo que reúne só cabeças e cabeças fantásticas. Muito obrigado pela sua presença e até lá!